Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais um lançamento de Sankseya Hoje vai ser o vídeo do Sankseya Lendas da Justiça Eu tô ligado que vocês aqui do canal gostam muito de Sankseya pelo Awakening E nesse vídeo eu gostaria de mostrar como é a gameplay do Sankseya Lendas da Justiça Ele é muito parecido com o jogo que eu já trago aqui pra vocês O que que ele tem diferente? Eu posso dizer pra vocês que tem muita coisa diferente Não é apenas um CTRL-C e um CTRL-V de um outro jogo de Sankseya E sim ele vai trazer muita coisa diferente pra vocês passarem o seu tempo aí no seu celular Primeira coisa que vocês podem perceber Que pra quem gosta de jogar no celular ele joga já com a tela em pé Então é muito mais fácil até mesmo pelo estilo de gameplay do game também, tá certo? Aqui é o menu principal, tá certo? É lotado de informações Ele tem muito conteúdo PVE Pra você que quer aí passar um tempo jogando Sankseya aí no seu celular Ou até mesmo no emuladores Como eu estou fazendo aqui Eu vou mostrar pra vocês também que teve muitos jogadores Que tiveram problemas para baixar no emulador E no caso é porque ele não está disponível no emulador Somente por APK E eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo Que eu postei lá no meu outro canal NemTV Como faz o download E como criar conta pra você jogar tanto no PC Quanto no seu celular Com a mesma conta, beleza? Que isso aqui eu não vou entregar em detalhe Porque já tem um vídeo apresentando Que é um pouquinho mais complexo Mas em resumo Você tem que baixar o APK no site e instalar Então lá tem um passo a passo pra vocês Além de criação de conta, tá certo? Então vamos aqui Aqui está o menu Aqui está um pouquinho dessa gameplay de fundo, tá? Mas ele é um pouquinho mais estratégico Eu vou mostrar pra vocês também No início, na hora que vocês baixaram o jogo Como é jogo gacha, né? Que vai facilitar a sua vida no início do game Então você consegue fazer muita coisa no automático Aqui, por exemplo Eu já estou apanhando bastante Na aba Cavaleiros É onde você vai pegar os personagens Upar eles, tá certo? Então aqui você tem equipamentos, né? No seu personagem Você pode De acordo com o que você tiver Buildar ele, né? Escolher aí os melhores status O que é mais interessante Investir em alguém Por enquanto Eu só tenho um ouro, né? Não comecei muito bem Mas no final desse vídeo Vamos dar dez tirinhos Pra ver se a gente pega algum gold novo Mas aqui tem vários cinco estrelas prata Tem uma china Como vocês podem ver O fundo dela aqui Também é amarelo Você clicando aqui, ó Eles têm as suas skills O pano de SP Aí cada level Ele vai liberar uma skill nova Ele tá no level 40 Então no level 41 Ele vai ganhar a cura estelar E depois vai ganhar a rede de cristal No level 51 Então pra você liberar Todas as habilidades dos personagens Tem que chegar até o level 51 Sendo que os cinco estrelas Eles têm quatro habilidades E os três estrelas Que não tem quatro estrelas aqui Tem três habilidades Tem os food, né? Você pega pra passar raiva Que são os dois estrelas Tá mostrando aqui, ó O Iki já tem três habilidades Como vocês podem ver Ele atordou Causa queimadura no inimigo A queimadura aumenta A chance de crítico Da sua formação Então tem toda uma estratégia aí Pra você bolar Na hora de criar as formações As lutas aqui Elas são muito Muito rápida Normalmente dura Tipo dez segundos A um minuto Então você tá Como posso dizer Tá acostumado Com outros jogos De fight games aí De PVE Estilo RPG Que se demora Dois, três, quatro Cinco minutos Aqui é muito rápido Já que ele é totalmente focado E você a qualquer momento Eu tenho cinco minutos ali De boas Eu faço muita coisa Em cinco minutos Com o celular na mão Aqui no jogo Então esse é o foco Do Sang Seiya Lendas da Justiça Que é uma estratégia Que particularmente Gostei bastante Por isso que ele é bem diferente Dos demais jogos E aqui também Tem um guia ilustrativo São todos os personagens Que nós temos No jogo atualmente Toda vez que você pega Um personagem inédito Você consegue pegar Dez diamantes Não, esse aqui Deu cem diamantes Mentira Então aqui um gold Deu cem diamantes E aqui a China Vai me dar Deu cem diamantes Também Que ela fala China Que ela me corrige Na hora que eu falo O nome dela E aqui está o Filco Não está a cobra Aqui para quem não sabe O nome original da China É China de Ofilco Não de cobra Ela é a mesma constelação Do Ogseus Que no caso Para nós Em alguns jogos É serpentário Mas é o Ogseus De Ofilco também Em alguns lugares Os outros personagens Eles dão dez diamantes Aqui eu tenho O Pegasus Está dando cem Então eu estava viajando Na hora que eu estava Vendo os outros personagens Já coletei bastante Aqui Por enquanto São os personagens Lançados No início do game Como vocês podem ver Os Cavaleiros Prata Que eles são Cinco estrelas Também Não sei se eles são Muito inferiores Ou não Aos gold Por eles serem Cinco estrelas Então talvez Eles possam ser Tão bons quanto Isso aí eu acho Bacana Nós não temos Os metas Só de Douradinhos Também Aqui não tem Questão de ação Para vocês entenderem Um pouquinho da gameplay Que eu vou mostrar Para vocês Lembra muito Final Fantasy Que vai Escolhendo golpes Enquanto vai enchendo A barrinha Não tem pausa Literalmente Você vai selecionando Os golpes Que você vai Utilizar Enquanto a luta roda Sem mesmo Ter algum turno A turno Pensa na vida Ou tem trinta segundos Para esgotar Isso não tem Então voltando Aqui para o menu Temos aqui O modo de Batalha Aqui eu estou Numa momento Que eu estou Apanhando Muito aqui No game Mas eu gostaria De mostrar o restante Um pouquinho Do menu Do jogo Temos aqui Academia Aqui pelo Que eu entendi Até o momento Que eu consegui Desbloquear Que eu estou Desbloqueando ainda As coisas Eu consigo Farmar XP Farmar Aquela coisa roxinha Para upar De De level Quando você bloqueia Lá no level Então você consegue Aqui desbloqueia Também pelo Número da fase Qual fase Que você está No modo História Aqui também Beleza Voltando aqui No aventura Temos os eventos Tem vários eventos Lançamento Então Oportunidade Temos quatro Banners De eventos Vocês podem ver Aqui tudo Sete dias Dando várias Recompensas Vai ter alguns Personagens aqui Que está diferente Igual o Milo Aqui tem o cabelo Roxo O Shura está com o cabelo azul Se eu não me engano Eles pegaram o design Mais Do mangá Se eu não me engano Eu não tenho certeza Que eu não acompanho o mangá O Doka aqui Por exemplo Ele é ruivo Fundação Graad Aqui é para a galera P2Win Então tudo que você quiser Via dinheiro Tem uma abinha Disponível Somente para você Que quiser Agilizar aí A sua evolução No game Tá bom Voltando aqui A gente vai ter aqui O pacote De primeira recarga Padronzinho também A gente consegue até Uma Taora aqui Temos aqui O presente Do Presente do que? Do novo servidor De lançamento Eles vão dar Aqui Uma Iora Então Cara Tirar aqueles Que as estrelas Lá da minha comp Né cara Então tem algumas missões Aqui Vamos ver Eles falaram Que vão dar também Um Gold Cent Para nós No Segundo dia Aqui Como evento E vou deixar um código De recompensa Para vocês No final do vídeo E como pegar Esse código Beleza Então Fica aí Até o final do vídeo Aqui temos mais pacote Também Né Da Marim Aqui depois Você vai liberando Esses menus Conforme você vai Evoluindo Na conta Tá Então temos mais missões Aqui as missões diárias Já fiz tudo Temos aqui a mochila Que são Os itens Que você tem Aqui são Os equipamentos Que você pega Né Eles ficam aqui Na mochilinha Vamos pegar Um fragmento Aqui Vamos ver Quem que vai aparecer Aqui Consegui mais um wiki Vou mostrar para vocês Como faz para upar Também As estrelas Dos personagens Né Aqui verificar Né Aqui é de check-in Ganhar recompensas Essas também Amigos Né Para você chamar amigos Mandar aqui Recompensas para eles Também Né Que tem aquela coisa De enviar corações E receber corações Tá certo E tem como você também Via Tipo o PVE Você enfrentar O seu amigo Mas você vai enfrentar Tipo um bot dele Aqui eu vou mostrar Para vocês Deixa eu tirar O meu ban Só que aqui É tanto eu no automático Quanto o meu inimigo No automático Mas dá para a gente Tipo Trocar uma ideia Podemos dizer assim Só que aqui é No puro automático Tá Deixa eu ver Aqui ó Tá vendo ó Já fica no automático Então eu não consigo A gameplay Ela é desse jeito Vai ativando As skills Aqui na hora Que enche a barra Então a gameplay É literalmente Você combar As habilidades Dos personagens Até encher A barrinha toda Você Fica só Verificando Eles dando Ataque básico E quando enche A barrinha Você cria Seus combos Quem que eu tenho Que ativar A habilidade primeiro Quem que eu vou Ativar depois Ah Nesse tipo de Luta Eu tenho que usar Tal estratégia Eu vou precisar De uma cura primeiro Uma defesa Depois eu vou Potencializar meu dano Ah não O inimigo Ele já vai começar A causar um grande dano Depois Eu não consigo Tancar tudo Vou para cima Para ele Vou fazer um combo De dano Então ele é Mais ou menos Desse jeito Como vocês puderam Ver A luta Durou O que? Uns 30 segundos Isso aí É o que eu achei Mais fantástico E-mail Padrãozinho Para a gente Receber Algumas recompensas Notícias Do jogo Também Abrindo aqui O santuário Tem muita coisa Aqui no santuário Além da lojinha Lojinha padrão Para a gente Ter as moedas Que a gente Farma Que a gente Tem de guilda Tem como você Pegar a legião Em um determinado Momento também Mas eu ainda Não explorei Essa parte De legião Que é guilda Não é legião Talão de cavaleiros Esse aqui É onde a gente Faz para upar Os personagens Então aqui Eu vou upar Um wiki Para eu deixar Um wiki Quatro estrelas Eu vou ter Que fazer Outros dois wiki De food Então O pay e o wiki Ele vai aumentar Bastante aqui Os seus status Ele vai virar Quatro estrelas Eu não tenho Ninguém ainda Cinco estrelas Mas eu acredito Que eu vou ter Que fazer Mais três wiki Quatro estrelas Para o meu wiki Virar cinco estrelas Eu acredito Que vai ser Mais ou menos Essa vibe aí Tá certo E Para a gente Upar aí Para cinco estrelas E O mu aqui Talvez para eu ter Seis estrelas Vocês vão precisar Só de mais um mu Tá vendo Que tá precisando Só de um mu Não tem Várias cartas Igual foi o outro Isso aí É a quantidade Ainda não sei Mas É dessa forma Que faz Para melhorar E aí também Os atributos Do seu personagem Temos a guilda Né Aqui no No jogo São 30 Pessoas Né Tem várias coisas Aqui que eu ainda Não desbloqueei Palácio de artefatos Classificação Né Temos Constelação Será que Que tá escrito aqui Zona de provação Tem muito conteúdo Principalmente PVE Então você Tá querendo Conteúdo PVE Você desafiar De progressão Do jogo Mesmo Cara Isso aqui Tem muita coisa Para você passar O seu tempo Você tá aí no busão Rapidinho 5 minutos Ali De um ponto Ao outro Dá pra eu fazer Alguma coisa Bem rápida No jogo Isso aqui Também é uma outra Coisa que eu Achei legal Que você Upor um personagem Mas aí Você fala Não Mas eu não vou Usar ele mais Igual tá o meu Shiryu aqui E eu pretendo Que se fazer Do Yoga E do Seiya Também Né Mas o Shiryu Não tô querendo Por enquanto Eu posso Ir nessa aba Aqui E tudo Ele Eu vou Redefinir Eu gastei 410 XP De ele E 2.64 De gold Eu faço Daqui Ele volta Pro level 1 E tudo Que eu gastei Nele Eu posso Investir Em outro Personagem Então eu posso Continuar O pano Meu Shun Meu Yoga E o meu Seiya Aí quando Eu não quiser Mais usar Eles Aí eu vou Lá e Redefino E recupero Tudo Que eu gastei Deles Cara Isso daqui Eu achei Muito bacana Você Não desperdiça Os recursos Eles devolvem Os recursos Que você Gastou E temos Essa aba De treinamento Aqui Que lembra Que eu falei Que tem Vários conteúdos PVE Aqui Pra vocês Analisarem Então Só aqui Eu já tenho Três Coliseu Doze Casas Zodico Outra dimensão E ainda Tenho Memórias Alguma coisa De cavaleiro E labirinto De ilusões Então aqui Se eu não me Engano Já estou Até travado Em alguns Determinados Eu estou Enfrentando Outros Jogadores Eu gasto Tipo um ticket Pra enfrentar Eles Eu posso Olhar O nível De conta Deles Aqui E tentar Fazer Aquele Lutinha No automático Igual Eu faço Com amigos Aqui Mas aí Vai ser Tipo Ranqueada Mesmo Aqui Eu tenho 28.572 De poder De formação Deixa eu tirar O personagem Aqui Caiu Meu poder De formação Então Poder de combate Aqui E é isso É só Um número Ilustrativo Somando Todas As suas Unidades Que você tem Na sua Comp Pra falar Assim Somou Tudo Esse aqui É 10 Aquele ali É 30 Outro é 70 Mas aquele 10 Ainda vai continuar Sendo fraco Vai falecer No tapinha Ah temos a casa Do zodíaco Que é como se fosse Aquele modo torre E você vai eliminando Os inimigos Tá vendo Você vai ganhando As recompensas Mas eu acho Que não pode repetir Aqui Não pode repetir Quem já faleceu No dia Pelo que parece Então não estou conseguindo Utilizar o Mu Por exemplo Ele já está como se fosse Abatido Então só tem um personagem Que level 1 A China Eu tenho ela aqui Porque eu peguei ela Depois Pra montar Algumas comps Defasada E obviamente Vai facilitar Conforme eu for Aumentando a quantidade De personagens Do jogo E falando aí Sobre o modo aventura A aventura é assim Aqui o combate Aqui eu acho Que eu falei Isso é muito rápido Mas Eles vão dando Ataque básico Aqui Tá vendo É bem aleatório E eu fico esperando Os combos Aqui Pra eu ativar Aqui embaixo Eu gosto Por exemplo No combo É que tá no automático O O Mu já deu ataque Como o Iki Ele dá um Aumento de crítico Em todo mundo Eu gosto Que o Iki Ele ataca primeiro E depois A China Ela ganha Efeitos acionais Quando ela acerta Crítico no inimigo E o Mu Acerta um ataque Mais em área Então Isso aí Já é um combo Que eu utilizo aqui E vocês viram A luta Já terminou Então deixa eu tirar Aqui do automático Né Vocês podem ver O lance é Se você estiver muito fraco Antes do personagem jogar Já faleceu Tipo o meu Ioga O meu Ioga Que ele não Tá jogando Aí o meu Mu Não tá dando ataque Aí o meu Iki Faleceu Cara Deixa eu dar um Recuar aqui E vamos tentar A luta de novo Vamos ver Se vai funcionar Agora meu combo Antes que o Iki Falece Aparentemente A luta Ela é bem Simples O motivo é esse Ela tem que ser simples Porque como É um jogo De batalhas Muito rápido Deixa eu até Ficar clicando aqui Faleceu de novo O meu Iki Como é um jogo De batalha É muito rápido Não é aquela coisa De você ficar pensando No turno Aí pensa 5 segundos 1 minuto Por exemplo Aqui é você Dar um combo E você passa a fase É mais ou menos Esse estilo aqui Só que o meu Iki Não tá tancando Eles tão focando O meu Iki Aqui De novo O meu Iki Não tancou Vamos ver Aqui no automático Provavelmente Eu nem passaria Né Olha só Agora já deu uma melhorada Eu vou conseguir Encher a barrinha Todo mundo Como vai falecer Já dou um ataque Especial aqui Já dou o combo E aí eu já consegui Dar uma melhorada Vamos o Yogi Vamos o Shun Aqui também Aqui eu já consegui Colocar no alto E eu acho Que eu devo Conseguir vencer Não tenho certeza Né Vamos ver Só tem a Taoro E o Andu Vamos me dançar Ah não Tem 3 Tem 3 ali Vamos lá Usar a mesma estratégia Porque é bom A China atacar depois A China acerta crítica Se eu não me engano Ela ganha shield Aí ó Venci Então vocês viram Que não é tão fácil Assim talvez Quando você começar A jogar o game O tá tudo fácil Você passar no automático Aí você vai passar tudo E obviamente Isso não é garantia Que no próximo Fase que eu for enfrentar A mesma estratégia Vai funcionar Né Eu estava utilizando Aquela estratégia Anteriormente Não consegui passar Dessa fase E agora eu mudei E consegui passar Então cara O jogo Ele é muito da hora Eu gostaria só De destacar aqui Pra vocês O que eu achei interessante Na minha colinha Aqui ó Deixa eles aí No automático Eu achei a mecânica Bem simples Embora simples Não quer dizer Que seja estratégica Porque ele tem Esse lance De você criar Os seus combinhos Pra você passar a fase Mas cara As lutas são muito rápidas Então Você tá esperando Um sorvete Ali Um açaí E você vai conseguir Jogar um tiquinho aqui Então Nada O jogo abre rápido O jogo é leve Ele tá pesando No meu celular Um giga e meio Então isso aí também É um outro ponto positivo Ele vai rodar Dispositivos mais leves Também Sem dar lag E tal É um jogo visualmente Bem bonito Né As batalhas Aqui As lutas deles Eles são bem bonitas Eu gosto de ver O visual deles Dando uns golpes Então É legal Essa parte aí Do game também Né Eles tudo entrando aqui Na porrada E o que eu acho O atrativo dele mesmo Além dele ser um jogo Mais simples Mais leve Ele tem um foco assim Que em qualquer momento Se tira do celular do bolso E consegue Fazer onde você tá agarrado Eu vou conseguir pensar Numa estratégia agora Pra passar aquela fase Vamos testar 30 segundos Você já viu Se você conseguiu passar Ou não O foco desse jogo É esse É gameplay rápida É gameplay que você consegue Fazer muita coisa Às vezes Em 5 minutos Ou até mesmo Minus Tem pressa De ficar competindo Com outros jogadores Também Eu não sei se o jogo Ainda Ele tem um PVP Até o momento Eu só encontrei Aquele PVP Que você enfrenta Times pronto Mas é como se fosse Os dois no automático Também Aqui ele não ganha ponto É só mesmo Pra você ficar Com o menu Interativo Mas ele não soma Gold aqui Pra vocês E agora Pra fechar o vídeo Eu vou dar Aquelas 10 tiros Pra ver se vai vir Um gold novo E também Mostrar pra vocês Como resgata O código Que lançou hoje Beleza? Então deixa eu pegar O código aqui Vou deixar no comentário Fixado O código E onde que você vai Primeiro você vai aqui No seu ícone Você vai em definições Você vai aqui Em código de resgate E você vai escrever Santiceia Com S maiúsculo Primeiro 0712 Confirma E vai ganhar 158 Diamantes Com esse código Aí Beleza? Então esse é o primeiro código Que eu descobri Até o momento Se você souber De algum outro código Deixe aí nos comentários E agora nós vamos Para os meus 10 tiros de ar Que 10 tiros de ar Quem dera, né? Meus 10 tiros Eu recomendo pra vocês Já fica uma dica Sempre gaste Com 2.700 Você ganha Um tiro extra Beleza? Aqui eu ganhei 3, né? Mas vou gastar 10 aqui Então vamos lá Invocar 10 Porque aí Era pra dar 3.000 Você gasta 300, tá? Só que aí você vai ganhar Um de graça Então vamos comprar 10 aqui E esse aqui É a animação Vamos clicar Ah, o Aiolos? Não O Aiolos só tira flecha E essa aqui É a meu trigésimo, né? Dei duas vezes de 10 E parece que veio 2 5 estrelas Mas nem um gold Ó, então vem a Marin Top Você pode já colocar aqui As habilidades Eu não vou Entrar em detalhes, né? Aqui Mas parece só Os personagens inéditos Outros 5 estrelas Então Yoga Isso aí Já rodou na minha comp Eu vou dar uma olhada Nesses dois Então de inédito Na minha conta Vieram esses dois 5 estrelas também Então se você ainda Não conhece o jogo Na descrição E no comentário Fixado Vai ter aí também O código Vai ter Como fazer o download Do jogo E o Facebook Onde eles sempre trazem Notícias do jogo De atualizações E até mesmo Eventos Que eles dão recompensas Aí pra quem interage Lá no Face deles também Então Não esquece de dar uma colada Lá seguir a galera Quem sabe também Lá no canal NenTV Eu possa trazer Conteúdos Do Sangue Ser Lento Da Justiça Link na descrição Do meu canal NenTV E também posso fazer Live lá no canal Nem Laves Inclusive Já tem uma live Completinha lá De duas horas Eu vou deixar aí também No comentário fixado Caso vocês queiram Ver o início Da gameplay E tal Trocando ideia Descobrindo Desbloqueando As funções aqui Do game Beleza? Pra quem quiser jogar no PC E como criar conta Pra você jogar Tanto no celular Quanto no PC Ou em vários celulares Então é muito importante Você salvar a conta Também Vincular Tá lá no vídeo De como criar conta E jogar no PC Os dois assuntos No mesmo vídeo Também no comentário fixado Então é isso Valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto